Essa foi a situação vivida ontem à noite pelos moradores da comunidade Vale das Palmeiras, que fica no bairro do Cristo, aqui na capital. Acredite, numa praça da comunidade, as crianças estavam brincando, os adolescentes estavam por lá e de repente o carro teria parado, algumas pessoas desceram e simplesmente começaram a atirar. Nisso, um adolescente morreu no local, morreu na hora. Duas crianças, um adolescente, uma mulher, todas essas pessoas foram atingidas por disparos. Uma mulher e um homem, olha só as vítimas feridas, uma mulher, um homem, um adolescente e duas crianças e um outro adolescente morto. Seis pessoas atingidas por esses disparos. Os feridos foram levados para o hospital, bora ver. A dor de uma mãe que carregou nos braços a filha baleada até o hospital. Ela já passou por cirurgia, está na UTI, encontra-se na UTI, o estado dela é estável, né? E ela se encontra em coma induzido e no momento só são essas informações que eu tenho sobre ela. A menina de apenas seis anos foi uma das seis vítimas de um tiroteio que aconteceu na noite desta quinta-feira nessa praça, no Vale das Palmeiras, em João Pessoa. Ela estava brincando com amiguinhos quando foi baleada nas costas. Está em coma induzido no hospital de emergência e trauma de João Pessoa. O estado dela é considerado grave. Então, agora a gente tem uma criança de seis anos de idade apenas que estava brincando na praça quando, de repente, esses homens chegaram lá atirando. Olha que absurdo, né? As crianças não podem mais nem brincar na praça. Que cidade é essa que a gente está? Que violência aleatória é essa? Esse adolescente, inclusive, que morreu, nós recebemos informação de que ele tinha um sonho. Todos nós temos sonhos, né? Mas esse adolescente que perdeu a vida lá nessa praça do Vale das Palmeiras, ele tinha um sonho muito especial e eu posso ir até além, não era só um sonho, ele tinha um talento. Ele queria ser jogador de futebol. E já tinha até um teste marcado num clube de futebol, se não me engano, no Esporte Recife, em Pernambuco. Ele iria fazer um teste lá pra tentar realizar esse sonho. Aí, do nada, surge esse carro com homens armados, matam esse adolescente que tinha uma vida toda pra viver, fere cinco pessoas. Uma dessas pessoas é uma criança de seis anos que está em estado grave. E até agora a gente não tem nem notícia de quem teria cometido esse crime. O boletim do Hospital de Trauma disse que uma das vítimas, a mulher de 31 anos, que foi baleada, ela recebeu alta. A criança de seis anos, como eu falei, foi operada durante a madrugada e o estado de saúde dela é grave. A mãe está desesperada. Inclusive, durante a madrugada, surgiu a notícia de que a menina tinha morrido, a mãe ficou desesperada, notícia falsa, fake news, isso não se faz. E tem ainda outra criança de sete anos que foi baleada, mas que está internada, o estado de saúde dela é estável. E o adolescente de 16 anos segue também em estado regular. Teve ainda uma outra vítima de 17 anos que foi levada para o orto-trauma de Mangabeira e ele também já recebeu alta. Então, dos cinco feridos, dois receberam alta. E o corpo do adolescente que morreu aí nessa tragédia, morreu nessa praça, está sendo velado agora por familiares e amigos e quem está acompanhando é a repórter Poliana Sorrentino. Poliana, pode falar. Oi, Karine, é um momento de muita dor, de muita tristeza aqui para os familiares do Matheus Francisco. O corpo do adolescente está sendo velado aqui dentro da residência da avó dele, que fica no bairro de Cruz das Armas. Mais uma vez, Karine, eu preciso agradecer a confiança dos familiares, dos amigos que estão permitindo que a nossa equipe de reportagem fique aqui no interior da residência. Obviamente, Karine, não é o nosso objetivo estar indo para perto do corpo, mostrar o caixão com detalhes. Essa não é a nossa função aqui. A nossa função aqui é se solidarizar com a dor dos familiares e dos amigos, porque a perda foi irreparável. O jovem estava ontem nessa casa, o jovem estava brincando, o jovem, como qualquer adolescente, tinha a namoradinha dele. Então, foi uma verdadeira tragédia que acometeu essa família. A dona Lourdes é tia do Matheus. E ela, especificamente, que está acompanhando a gente aqui, que autorizou a nossa permanência. Dona Lourdes, vocês foram pegos repentinamente com esse episódio. Não só o Matheus foi baleado, mas outras pessoas também. Várias famílias estão envolvidas nisso. Meu microfone aqui está à disposição da senhora, para que a senhora fale o que quiser. Assim, é uma tristeza para a família, né? Não faz nem seis meses que eu perdi meu pai, e agora... Meu sobrinho. Como é que era o Matheus no dia a dia, dona Lourdes? Ele era bom, o pessoal entrando, saindo, era um menino bom ele. Muitos jovens aqui, Karine. Olha, Moeda, dá uma mostrada aqui. Olha, os adolescentes chorando, os garotos chorando aqui, as jovens também emocionadas, porque foi uma tragédia que acometeu essa família na noite de ontem. Deixa eu tentar falar com eles. Eu vou tentar. O que você lembra do Matheus? Qual foi a última vez que você esteve com ele? O que foi que ele te disse? Ontem de noite eu esteve com ele. Ontem à noite mesmo? Ontem eu estava indo na cela, aí ele foi ali e falou comigo, falou com as meninas, aí depois saiu. Só isso que eu tenho para falar. Você ainda não acredita que isso tenha acontecido? Não, não cai. A ficha não caiu. A ficha não cai, Karine. É muita dor, muito sofrimento. Me informaram que a mãe dele acaba de desmaiar ali perto do caixão. Eu vou saindo um pouquinho aqui, viu? Porque a avó dele está aqui fora também, na parte aqui do terraço. E eu vou tentar, né? Dar uma palavrinha com ela. Ela que já é uma idosa. Deixa eu sentar aqui do seu lado. Muita dor para uma avó ter que velar o corpo do neto aqui na sua sala. Nossa solidariedade, viu? Ela está lembrando, Karine, os momentos com o neto. Está dizendo o que ele dizia tudo bom, Karine? E batia na cabeça dela. Não, estão pedindo aqui, Karine, para eu ir lá dentro mostrar a mãe que desmaiou. Eu vou evitar essa cena para os nossos telespectadores e respeito também à família. Mas, olhe, minha solidariedade, a do tambal da gente, a sua família, a perda é irreparável. A senhora tem quantos netos? Tem, tanto que eu nem sei. São tantos, né? É, aqui tem um horror, no Rio tem outro. Mas o Matheus tinha um jeito de falar com a senhora, convivia todo dia, né? Era, todo dia ele vinha aqui, às vezes dormia aqui, mas eu também. Às vezes dormia aqui na sua casa? Às vezes dormia. Passei a mãe, que meu velho morreu também. O esposo da senhora faleceu tem seis meses? Foi, e quatro anos, meu filho também faleceu. É muita perda numa família só. E um jovem, de forma tão repentina. Como é o nome da senhora? Maria. Maria de quê? Maria Francisca da Conceição. Dona Maria Francisca da Conceição, Karine. É muito triste. É uma cena aqui que a gente está observando dentro dessa casa, que vem sofrendo várias perdas nos últimos seis meses. E aqui eu tenho também a avó, Karine, de um dos jovens que segue internado no hospital. Ele foi baleado com três tiros. O meu nome da senhora? Maria das Neves Silva de Farias. A senhora também tem um neto que ficou ferido ontem durante esses disparos. Eles estavam juntos? Estava tudo brincando, mulher. Eles saíram para brincar, né? Uns jovens, uns seis jovens, a daqui de 15, 16 anos. Não tinha visto, não tinha bebida, não tinha imizade. E não, foi duas meninotas que chegou aqui atrás de namoro. Aí chamou ele, aí ele, tu sabe, né, que criança jovem de 15 anos quer namorar. Aí disse, arranjou uma para mim, arranjou uma para mim, aí foram. Arranjaram as motos, foram para esse canto. Então, duas garotas teriam passado por aqui, chamado eles para passear e acabou nessa tragédia toda. Nessa tragédia. Meu filho está, que ele é epilético, o meu neto de 15 anos, ele é epilético, ele é doente, né? Por um trecho de tiro. E é como a criançada, o que disseram, ele está indo, achando bom, né? Na farra. Aí foi-se embora. Aí eu fui para um velório do meu cunhado, quando eu cheguei e recebi essa notícia, se eu pensasse. Eu não tenho a menor noção da sua dor, porque para sentir essa dor, só passando por uma situação como essa, infelizmente vocês estão tendo que passar por isso hoje. Já pedi o pai dele por um acidente, pedi mais dois filhos de acidente, e ontem foi meu cunhado, e quando eu cheguei, já disse, né, outra tragédia, calma, levou três tiros. Eu quase que caí também para trás, porque eu estou doente, eu estou doente. Tá bom, tá bom. Viu? Tá bom. Ela está chorando demais, Karine, olha, é muita comoção realmente aqui, é um ambiente de tristeza, são várias perdas de uma senhora de um lado, de outra senhora aqui do outro lado, são idosas, avós, passando por esses momentos tão tristes, mas que infelizmente a violência urbana fez com que elas estejam neste momento aqui, nessa casa, e o corpo de um adolescente, de um menino de 16 anos, está lá na sala, sendo velado. A autoria dos disparos ainda é desconhecida, a polícia está investigando, e a gente vai seguir acompanhando esse caso, Karine, porque são vidas, uma vida já foi perdida, algumas outras estão no hospital, e a gente espera efetivamente que se recuperem. Eu volto com você, Karine. Olha só, infelizmente, a gente sabe que o Vale das Palmeiras é uma comunidade onde muita gente de bem acaba tendo que conviver com a criminalidade. A gente sabe que existe o tráfico de drogas ali, a gente sabe que existe o consumo de drogas, a gente sabe que existe o crime, hora ou outra acontece um assassinato por lá, mas a gente não espera que o nosso filho saia de casa com uma paquera, na adolescência, indo ali para a praça para namorar, para conhecer as meninas, a gente não espera que a nossa criança que vai brincar no parquinho, tem até uma imagem da matéria que a nossa equipe fez ontem à noite que esteve lá no local do crime, que mostra, olha só, gente, o balanço onde as crianças ficam brincando, aqui tem o escorrego, a gente sabe que esse é um conjunto habitacional e tem essa praça bem no meio dos prédios, esse aqui é o escorrego por onde as crianças brincam, aqui é o balanço das crianças, então no meio disso tudo aconteceu um tiroteio, eu acredito, pelo menos quero acreditar que nesse momento a polícia está trabalhando na elucidação desse crime, a gente não sabe se esse adolescente que morreu realmente era o alvo dos disparos e o motivo disso ainda não está claro, mas a nossa equipe está trabalhando, tentando apurar e buscar informações junto à polícia porque preciso sim saber quem cometeu esse crime, olha aí o local, o balanço, a polícia, um local que é para ser de convivência na comunidade, que é para ser de alegria, mas não, está ali um adolescente morto, outras pessoas feridas, uma tragédia grande para a comunidade, então a gente segue acompanhando, qualquer novidade a Paulina Sorrentino traz aqui no tambaú da gente, infelizmente a minha próxima notícia também não é boa, enfim,